oi pessoal tudo bem com vocês hoje eu e a maju viemos mostrar pra vocês um vídeo que a gente tava planejando um tempinho só que não deu muito certo mas a gente vai mostrar pra vocês que é experimentando doces de halloween né maju a gente vai experimentar doce né e esse aqui como que é o fantasma do halloween como ele faz esse aqui é o pirulito fala que ele brilha no escuro esse chiclete de olho de monstro esse aqui que fala que cada um é de um sabor tá a gente vai mostrar esse aqui tem vários vários olhos ó mostra maju mostra esse aqui nós achamos esse aqui gente eu confundi eu achei que era cobra mas é relancinho mostra esse aqui a gente achou esse chiclete aqui ó a gente achou esse chiclete aqui ó mamãe esse aqui mostra o cachorro alto ó mostra esse aqui mostra esse aqui a gente achou esse pirulito aqui gente ó de açuquinha e esse daqui que eu quero testar olha diz que ele brilha no escuro ó mostra maju mostra pro pessoal e essa é gostosa e essas balas da finis de halloween que a maju já abriu e já comeu a maioria isso aqui foi o que sobrou humm muito boa né muito boa mostra pro pessoal faz assim essa é gostosa humm isso ai vou esperar ela comer pessoal pra gente abrir isso daqui ó vamos começar com essa azul né maju eu vou partir e ela vai experimentar aqui ó mostra pro pessoal isso mostra pro pessoal gente acabei de descobrir que esse aqui é só chiclete olha não tem nada não sei se vai focar calma ai não tem nada nisso normal então como são todos iguais olha eu nem vou experimentar mais vamos pra esse aqui agora que é a melancia né toma põe a língua pra ver se você gosta ele é assim gente por dentro ó tem um melzinho mostra pro pessoal mostra primeiro pro pessoal esse é gostoso? muito bom? tá aprovado? humm dá vamos experimentar outro agora gente agora a gente vai experimentar esse daqui ó baba de bruxa olha 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 mamãe olha olha gente ele é bem bonitinho olha parece uma abóbora né maju? deixa eu cortar põe a linguinha aqui dentro humm muito ruim galera muito ruim esse mostra pro pessoal experimenta mais um pouquinho muito ruim galera muito ruim agora a gente vai experimentar esse daqui que vem no outro né? toma maju toma maju põe a linguinha humm esse é bom? humm esse aqui é bom? humm esse aqui é bom? experimenta humm é bom? humm é gostoso esse? humm não quer mais não? quer colocar mais? humm olha gente ele tem uma suquinha a gente molha ele mamãe humm humm esse é bom? humm esse é gostoso filho? mamãe olha então galera por final a gente vai experimentar esse daqui que é o que eu estou mais curiosa mamãe deixa eu arrumar o potinho dessas coisas que ficaram aqui ok e eu vou abrir pra mostrar pra vocês mamãe ele é assim humm com certeza vai brilhar no escuro por causa desse liquidozinho que tem aqui dentro não sei se vocês tiveram não sei se é da época um dois pirulito experimenta é bom ou é ruim? humm é bom? faz assim então like pessoal é bom? humm 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 muito bom tem gosto de chá galera como prometido eu falei pra vocês que depois que o pirulito acabasse eu ia ver se era verdade e olha que legal ó o palitinho dele brilha mesmo ó muito legal gente não sei como isso acontece mas gostei muito valeu a pena esse investimento então galera espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de halloween não trouxemos mais doces porque aqui onde a gente mora é meio difícil de achar mas todos que encontrei eu trouxe pra mostrar pra vocês ai 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 espero que vocês tenham gostado né Maju né manda um beijo e é isso gente um beijo manda um beijo pro pessoal ai 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 am العend musun erик ai am 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 Tchau!